Oi gente, e aí tudo bem? Esta aqui é a casa que recebe com amor e com todo o amor do mundo sejam muito bem-vindos à casa da Calbi. Hoje é dia de mais um tour. Estou aqui na varanda, como vocês puderam perceber da minha casa porque já teve tour aqui na minha varanda, na minha sala. Hoje eu vou mostrar para vocês um dos cantinhos mais especiais daqui. Este aqui é o meu cantinho do café. Vem comigo! O cantinho do café surgiu quase que sem querer aqui em casa. Tudo começou com o ar-condicionado. Eu tenho o ar-condicionado no quarto e a máquina fica aqui na varanda. Não sei se dá para ver. Por aqui. Meu pai criou este imóvel ripado que a gente mandou o marceneiro fazer. E olha só, ele tem 90 centímetros de altura, do tamanho de uma bancada. Aqui todo ripado para o ar sair. Por aqui. E aí surgiu uma mesa. O que eu ia fazer com essa mesa? Eu trouxe do meu apartamento antigo, uma das minhas coisas favoritas de lá, que é a minha Nespresso, minha máquina de café. E na época não tinha onde colocá-la aqui no apartamento. Aí eu falei, vou pôr aqui e criar um cantinho do café. Logo depois, eu mandei fazer um vidro aqui, que é exatamente do tamanho do móvel. Então ele se encaixa aqui, que não tem problema de molhar, de sujar eventualmente. E tudo começa com essa máquina ali no Nespresso. Eu comprei ela em 2011. Foi uma das primeiras máquinas que veio para o Brasil. Eu gosto muito dessa máquina porque ela faz o café longo e curto e ela vem com o erotino. Então ela faz leite também. E aí ela vem aqui, olha que legal, numa bandeja. Ela fica assim, olha, super charmosa na cor vermelha. Junto com a máquina ficam os meus ratinhos da Cinderela, que são o meu xodó. Amo esses ratinhos. Eu comprei na Disney, em Orlando. E sempre que eu posto eles, que eu compartilho por aqui, todo mundo fica doido. Tem uma loja no Parque Magic Kingdom, que é aquele parque do Castelo da Cinderela. Bem na Avenida Principal, uma loja só de artigos feitos à mão, de obras de arte da Disney. E esse aqui, essa xícara, não sei se dá para ver no vídeo, ela foi talhada à mão, em madeira. Então ele é feito de madeira. Essa xícara aqui dos ratinhos trouxe no maior cuidado lá da Disney. E eu amo, amo, amo os dois ratinhos da Cinderela. Aí aqui, bem ao lado, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho meu cubo de cápsulas. O cubo eu comprei logo depois que eu comprei a Nespresso. Eu acho ele super bonito, super moderno e ele combina com qualquer ambiente, né? E fica muito fácil de visualizar as cápsulas por aqui. Eu sou uma pessoa que gosta de café um pouco mais suave. Eu gosto bastante desse, que é o de Vanilla. Estou viciada ultimamente nesse daqui. E eu estou sempre à mão para mim, para as minhas visitas, que eu não saio de casa sem tomar um cafezinho. A água sem gás, ela está... Eu sempre reponho, mas amo essa garrafa. Funciona mais como um enfeite. Eu acho ela linda, 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 para abastecer a minha água aqui do café. Essa plaquinha fofa da Vila Pano. Ela é dupla face e fica super fofa dos dois lados. Tudo a ver com o cantinho do café. E assim como o coração, este coração aqui também é da Vila Pano. Ele enfeita bem esse cantinho aqui. Feliz vida, que não existe coisa mais feliz do que um café, certo? Esse quadro aqui, ele foi feito com café, com café expressa. Não sei se dá para ver bem os detalhes. Eu fui a convite da Nestlé nesse café a uma viagem para o Museu do Café em Santos. E aí todos os convidados ganharam esse quadro. Então assim, eu acho a coisa mais linda do mundo. Amo essa foto. E o artista, que é o Tito Ferrara, ele, ó, em 2017, ele fez. Ele fez na hora o quadro. Então ficou desse jeito maravilhoso. Esse aqui também foi um presente que o blog ganhou de uma ação que teve aqui no Instituto Tomiotaque com a American Express. Então eu ganhei este quadro aqui, que imita umas obras em Barcelona. Então também tem o maior xodó por esses dois quadros e foram também se encaixando no meu cantinho do café ao longo dos anos. Essa aqui é uma prensa francesa, da KitchenAid, que eu ganhei em uma viagem que eu fiz para Minas Gerais. Uma fazenda que é divisa de Minas Gerais com Poços de Caldas. E eu aprendi a colher café com a KitchenAid. E eu ganhei essa prensa francesa. Eu, particularmente, não uso muito, porque eu acho o café muito, muito forte da prensa francesa. Mas tem quem goste, quando eu recebo algumas visitas para fazer um café um pouco mais demorado, aquele café passado na hora, na mesa, é muito gostoso, mas ele fica mais forte. Então, aqui tem outros tipos também, além da máquina de café mais expresso, tem outros tipos de extração de café. Esse aqui é um moedor, então eu deixo de vez em quando aqui uns grãos de café para moer na hora. Fica super gostoso. O gosto, assim, é outro e usar na moca. Então, fica super gostoso. O café serve por aqui. Esse daqui eu acho que serve uns cinco cafezinhos por aí. E também é mais gostoso, mas é um café mais forte e mais encorpado. Eu gosto de tomar de final de semana, que eu monto uma mesa super gostosa. Então, é aquele ritual do café. Aqui são os acessórios que eu tenho para tomar café. Porta adoçante, que é a coisa mais fofa. Meus duendinhos da sorte, que não largo de lugar nenhum, de jeito nenhum. Aí eu coloquei essas cocotes aqui, uma para colocar a candutine, que são aqueles biscoitinhos para tomar com café. Sirvo sempre quando eu recebo visita aqui. E esse aqui é açúcar, açúcar cristal, para quem gosta também de tomar um café com açúcar. E essa latinha é a coisa mais fofa, que eu amo. Ganhei de presente de uma colega do trabalho. É um chá preto, tipicamente inglês. O cheiro é super gostoso. E vou sentir que o arominha é super gostoso, olha. Também gosto. Dá para só você ferver a água, esquentar a água aqui na Nespresso, e colocar aqui na xícara e fazer na hora também uma porção de calma, só uma xícara, né, de chá. Vindo aqui, onde vamos servir o café? Sim, esse porta xícara de coração é só amor. E olha que coisa mais linda que ele fica. É um porta xícara com quatro xícaras. E cada lugar é um coração. Cadê um? E esse coração é um pires. Então você vem aqui com o seu convidado, ele quer um café? Você serve assim para ele. Me fala se tem coisa mais amor do que isso. É muito fofo, né? As minhas xícaras são cor de rosa, ela é cruzé. E esse porta xícara é da Vila 1. Aqui eu tenho esse boneco fofíssimo. Comprei na Casa Z, ele é feito de, eu acho que é plástico, que ele foi feito em impressora 3D. Coloquei essas suculentas aqui. Olha só, elas estão crescendo nessa direção, procurando o sol. Que fofas que ficaram com o cabelinho dele. Vou até tirar daqui para ver melhor. Olha só. Fica apoiadíssimo aqui. Que flores, flores, flores. Nesse jarro da Lecruzé, uma leiteira que eu transformei em vaso. Então, cada semana eu troco, coloco umas flores de cor diferentes. Flores de mercado mesmo. Essa daqui é a astromélia branca. Tem dicas de astromélias, de como cuidar de astromélias aqui também no YouTube. E aqui, mais copinhos de café. Quando eu recebo muita gente, olha, esses copinhos são da própria Nespresso. Eles imitam uma cápsula. São muito fofos. Esse aqui do café é curto. Esse aqui é do café longo. Com as pazinhas. Essa colherzinha aqui também. Uma fofura da Vila Pano. Então, esse aqui são os instrumentos para servir um café. Depois, eu achei que a parede estava muito branca, muito vazia. E ser clean não é comigo. Meu pai instalou essas duas prateleiras da Tokstok. Elas são de MDF branco e o parafuso está aqui por dentro, interno. Então, ela foi como se estivesse flutuando aqui na parede. Coloquei essas duas prateleiras. E coloquei uns enfeitinhos fofos que estão relacionados a café. Olha só, aqui tem os potinhos Retro, Toddy, Quaker e Leite Moça. Todos esses potinhos são da... Aqui tem Retro. São bem fofinhos aqui. Eu deixei açúcar. Mais xícaras. Essas xícaras são da Lecroze. E xícara que virou vaso também. Adoro essa xícara aqui de maisena. Coloquei essa suculenta. Essa aqui é uma xícarinha de ágata. Um cactos. Esse é o Zip. Para quem é fã de Bela e Fera, já viu, então conhece super bem. Esse eu comprei agora em 2017, quando eu fui para a Disney. Achei ele muito fofo. Ele é de plástico. Fica aqui. Tem todos os detalhes do Zip. Que são xícaras de chá da Lecroze. Ou café longo, mas eu uso bastante para tomar chá. E aqui, deixa eu vir para esse lado primeiro, para terminar a parte das xícaras. Essa xícara eu comprei na loja da Hershey's, em Nova York. Eu acho ela linda, linda, linda. Só que xícara não, caneca. Que eu gosto bastante de comprar caneca em viagem. E não acho justo deixá-la escondida dentro do armário, né? Aí, suculentas. Outra caneca aqui com suculentas. Mike Wazowski, trouxe da Disney, o tamanho dessa caneca. Foi um baita, trabalhou enrolado em roupa e tudo, mas ele veio. Esse Mickey, comprei quando eu fui para a Itália. Ele é de Milão. Não resisti na loja da Disney com a cidade aqui, olha. O domo de Milano todo aparecendo. Não resisti, achei muito fofo. E esse aqui, felicidade, é feita à mão. Happiness is Homemade, da Vila Pano. Super fofa. Aqui ao lado tem esse vaso, esses dois vasos de Hera. Olha só, eles estão enormes. Minha mãe que me deu. Compramos lá no Shopping Garden. E ele gostou muito desse lugar. Logo que eu coloquei a prateleira, eu coloquei esse vaso. E ele se adaptou super bem, que aqui é a luz da tarde. Percebem que aqui, olha. É muita claridade e o sol bate à tarde aqui. Então, quando eu não estou em casa, eu abaixo as persianas. Mas mesmo assim é bastante claro. Então, elas gostaram super bem aqui do ambiente. Estão crescendo. E eu estou direcionando elas aqui para essa parede. Que aqui nessa parede eu ganhei de aniversário, de uma tia minha, Esses dois vasos suspensos, eles são artificiais. Mas eu achei muito, muito fofo. O Papi pregou aqui para mim uma mão francesa. Aqui na parede. Porque na época a gente não sabia se eu podia furar o teto. Porque o meu teto aqui da varenda é de gesso. Então, achamos melhor colocar uma mão francesa. Colocamos uma em cada altura. E eles ficam caidinhas aqui. Olha que fofo. E aí a Hera está crescendo. Então, eu estou trazendo ela toda para cá para ela crescer. Olha aqui. Está crescendo aqui na parede. Vamos ver como é que vai ficar. Qual o rumo que elas vão tomar. Que elas são as principais aqui do meu cantinho do café. Gente, ele é basicamente isso. Eu sou apaixonada por esse cantinho do café. Não tem um dia que eu não chego em casa tarde e tomo um café no final do dia. Ou então acordo e tomo um café de manhã. Põe uma música. E sou muito feliz aqui nesse cantinho todo colorido que me inspira diariamente. Ele está sempre de constante mudança. Quando eu compro alguma coisa diferente. Quando eu vejo alguma coisa relacionada a café. Isso é importante. Mas ele é feito com muito amor e com muito carinho. Olha só. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado muito desse cantinho que é super especial para mim. Me contem o que vocês acharam. E em breve tem mais tour pela casa. Tem mais vídeo. Tem mais novidade. Um beijo para você. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.